Olá, o Estação Cultura está começando. Hoje a gente traz para você o projeto de resgate da memória dos bairros Vive Petrópolis. Também a exposição Divergente e Convergente. E ainda um papo sobre a comédia Como Emagrecer Fazendo Sexo. E a música de Glau Barros, que faz homenagem a Wilson Simonal neste final de semana. E é com ela que começamos, por favor. E o sol que parou pra olhar Com seu jeitinho tão parceira Vês o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se contar Dança que essa gente aplita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia no olhar Deixando versos na partida E só cantigas pra se contar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar Que fez o povo inteiro chorar Que fez o povo inteiro chorar res o povo inteiro chorar Lá, 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 lá Para no briná Ladá, lá, 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 lá Deixando versos na partida E só cantiga Pra se contar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar Muito obrigada Glau Nós começamos falando do resgate da memória dos bairros da capital Com o projeto Vive Petrópolis nº 3 Vai ser nesse domingo às 6 da tarde na Praça Mafalda Veríssimo Pra contar pra gente, recebemos hoje aqui as alunas do curso de Museologia da URGS Cristiane Miglioranza e Doris Cout Tudo bom? Olá Sejam bem-vindas Obrigada Bom, o projeto consta de um evento e também de um curta-metragem, né? Exatamente O curta, ele nasce no âmbito da Museologia da URGS Numa proposta de intervenção do curso de Museologia no bairro Petrópolis Numa perspectiva de que a museologia, ela tem um papel para além do museu que a gente conhece Do museu com a sua estrutura predial, com a sua estrutura de acervo tridimensional Porque o que nós temos na constituição de uma cidade é a partir da sua arquitetura, através da história dos seus moradores Também é um conteúdo de memória e de identidade cultural, que é o que se busca trazer e documentar, salvaguardar a partir do documentário que estamos produzindo Eu queria que vocês duas já contassem um pouquinho como é que vai ser esse evento, porque ele é bem amplo, né? Ele tem muitas atividades, fale um pouquinho pra gente, tem feira, arrecadação de livros Então, a gente vai começar a função a partir da uma hora, lá na Praça Mafalda Veríssimo, que é a Praça da Caixa d'Água E a partir desse momento já vai ter artesãos locais, pessoal que vende comida, ali esperando o público A partir das duas horas, de meia e meia hora, teremos sessões de cinema dentro da Caixa d'Água Com esse documentário que foi produzido em parceria, tanto pelos alunos do curso de museologia, quanto pela comunidade do bairro Petrópolis E essa exibição, ela será gratuita, serão 15 pessoas por sessão, por ordem de chegada Tem piquenique também, né? Tem outras atividades culturais? Sim, lá no momento, quem quiser levar o seu piquenique é muito bem-vindo Quem quiser adquirir o seu piquenique, do pessoal que vai estar comercializando alimentos, bebidas também, pode fazer A gente convida todos que levem esteira, canga, cadeiras e se instalem na praça, fiquem à vontade Legal, bom, e o documentário, né? Que é o Petrópolis Memórias de um Bairro, é isso, né? Sim Quem é que dirigiu o documentário e quando é que ele foi finalizado? Ele está sendo finalizado amanhã e ele tem, na verdade, a roteirização dos alunos do próprio curso de museologia O trabalho inteiro foi desenvolvido a partir do curso de museologia, nessa perspectiva de integração com o bairro E a escolha do bairro Petrópolis é importante ressaltar que ela se deveu também pela mobilização que os moradores Têm através do projeto Vive Petrópolis na preservação do seu patrimônio edificado A própria caixa d'água é um elemento icônico dessa luta dos moradores pela preservação dela enquanto monumento Hoje, já que ela está desativada da sua função principal do fornecimento de água Então, a partir dessa mobilização dos moradores foi que fizemos a escolha Porque teríamos outros pontos da cidade também detentores de memória, de história, de identidade Perfeito Fala um pouquinho também, um pouquinho mais do roteiro pra gente, né? Porque é um ícone do bairro Petrópolis Pra quem não conhece, assim, um pouquinho mais sobre a caixa d'água ali Bom, a caixa d'água, ela foi a responsável pelo abastecimento de água durante os primórdios do bairro Petrópolis Então, ela nasce um pouco depois das primeiras habitações ali no bairro E houve uma intensa movimentação, realmente, porque havia um projeto Chegou a haver uma mobilização de obra para a derrubada da caixa d'água Assim como de outras edificações Hoje o bairro tem um conjunto significativo de casas inventariadas Que impede a sua derrubada Que impede que elas realmente deixem de fazer parte da paisagem urbana do bairro Então, esses elementos, eles são importantes E a caixa, ela é reconhecida Ela está na Praça Mafalda Veríssimo Que leva esse nome por conta É o nome da mãe, Diarico Veríssimo Que morava ali, na proximidade da praça Então, ela é uma referência, mas o documentário, ele fala de outras áreas ali do bairro De outras memórias A gente tem uma pessoa que foi o último usuário do bonde Que fala nesse documentário também Então, traz muitas memórias afetivas dos moradores do bairro Petrópolis Que, a partir do documentário, a gente consegue salvaguardar essa identidade E essas memórias todas Que legal Legal, não só para quem é de Porto Alegre Até para quem é de fora conhecer um pouco mais sobre esse bairro Que é super interessante A gente lembra aí para o público, então Vive Petrópolis 3, dia 30 de julho Das 11h da manhã até as 6h da tarde Na Praça Mafalda Veríssimo Como elas disseram aí Lembrando que o evento terá sessões gratuitas, né A cada meia hora para vários grupos Muito obrigada pela presença de vocês Obrigada, Lilian Que dê tudo certo lá no evento Sucesso Obrigada E hoje é o último dia para conferir aqui em Porto Alegre Uma exposição que apresenta o mobiliário autoral de dois jovens arquitetos e designers mineiros Confira aí A exposição Divergente e Convergente apresenta o trabalho de André Ferri e Ricardo Rangel Ela mostra a diferença no processo de criação dele com relação ao meu Então é um processo que diverge na criação, mas converge num produto final É um produto que se apresenta muito semelhante Convergentes no uso da madeira e distintos no processo criativo Enquanto Ricardo Rangel se utiliza da tecnologia no planejamento das peças André Ferri prefere criar manualmente seus protótipos O processo dele é um processo bem artesanal É um processo todo feito na marcenaria O meu processo já é um processo um pouco mais contemporâneo, mais tecnológico Eu uso de artifícios como impressora 3D Como modelagem, softwares de computadores mais recentes Para poder depois levar isso para a marcenaria O elemento principal das nossas peças é a madeira É onde a gente encontra aí uma liberdade maior De a gente poder produzir os nossos traços mais fluidos Então a gente carrega um pouco da identidade do mobiliário brasileiro nas nossas peças O que é o móvel autoral? Pois é, o móvel autoral é um móvel que carrega uma identidade forte nele É um móvel com desenho próprio que ele por si só já transmite algum sentimento Alguma emoção para aquela pessoa que está observando ou que está usando aquele móvel Qual é a procura por móveis autorais aqui em Porto Alegre? Nós estamos apostando justamente porque notamos que vem crescendo Não só a procura, como também está aumentando o reconhecimento do móvel autoral Então a gente vê que hoje o cliente chega na loja e ele olha uma peça Ele olha e ele reconhece que tem um trabalho por trás As pessoas estão cada vez buscando mais o único, o diferenciado E especificamente sobre esses dois designers que a gente trouxe Que tem um trabalho muito manual Tem peças ali que vão ter edição limitada de sete peças apenas E isso atrai ainda mais Nós dois somos arquitetos urbanistas por formação Nós somos nascidos em Belo Horizonte Arquitetos urbanistas por formação e designers por vocação Desde que eu me entendo por gente, eu estou envolvido nesse meio Porque eu sou filho de pais arquitetos que desenham móveis Então, sempre fui criado no chão de faro, como a gente fala A gente tem uma marcenaria que produz os nossos móveis Então eu tive uma relação muito próxima com isso toda a vida O André, ele já começou a desenhar Depois de formado em arquitetura Ele sempre também teve um contato com esse chão de fábrica Porque o pai dele sempre trabalhou muito com Ele tinha uma oficina mecânica Onde ele trabalhava com serralheria, essas coisas todas Então ele também conviveu com essa pegada de fábrica Então ele sempre teve esse desejo meio que oculto E a partir da arquitetura ele também desenvolveu essa habilidade De lidar com o imobiliário Nós vamos a um breve intervalo Já já voltamos com mais informações culturais para você Não sai daí Uma curtíssima temporada aqui na capital Traz novamente ao palco a comédia Como emagrecer fazendo sexo Dessa vez no Teatro da Santa Casa A peça tem 12 anos de trajetória Lotando nos últimos anos Teatros do interior do estado Eu recebo aqui o diretor da peça Ayrton Oliveira Tudo bom? Seja bem-vindo Tudo bem, muito obrigado Ayrton, qual é o segredo para esse sucesso Eu sou aí 12 anos em cartaz Não é para qualquer um, né? É, a gente faz muito tempo que a gente não faz em Porto Alegre Mas a gente tem feito no interior Fez temporada no Rio Faz o interior de Santa Catarina E a gente estava até agora com o mesmo elenco sempre, né? O espetáculo O doutor Carlos teve que... Que é o personagem principal Teve que se retirar um pouco Porque ele fez uma cirurgia no joelho Que é o Pablo Capalong E a gente está com o Evandro Soldateri Fazendo o doutor Carlos Sim O demais segue o mesmo elenco E na realidade é um espetáculo Que deu certo desde o dia da estreia Quando a gente estreou No dia 1º de julho de 2005 Na Casa de Cultura Mário Quintana Que lotou no primeiro dia No segundo dia a gente fez duas sessões E seguiu Ficamos cinco meses em cartaz direto Na Casa de Cultura E sempre que a gente faz Onde a gente vai Tem ótimo público E é muito divertido O pessoal se diverte bastante E tu disse que manteve praticamente todo o elenco Tu pode falar aí um pouquinho pra gente Quem é que faz parte? O elenco são três atores Que é o doutor Carlos Que é o Pablo Capalonga Que agora quem vai fazer É o Evandro Soldateli A Luciana Marcon Que é a dona Tereza Que é a paciente E o ogro da história Que é o ajudante do doutor Que é o Claudio Benevenga Que faz o Rogério Que é um ogro Que se mete e atrapalha toda a consulta E a comédia Ela trata de temas sempre atuais Que é essa necessidade de emagrecer Essa necessidade compulsiva De emagrecer E também do sexo Pois é O sexo na realidade É o que menos importa No espetáculo Porque o que realmente Ela vai atrás da história De emagrecer Sim E o espetáculo Como emagrecer fazendo sexo As pessoas acham Ah, tem cena proibida Não tem É só porque E já existia um livro Que é do Richard Smith Com o mesmo nome Como emagrecer fazendo sexo E é cheio de tabelas Beijo Assim ou assado É tantas calorias E a gente achou muito engraçado Isso tabelado E quando eu falei Pô, Beni, vamos fazer uma comédia Aí ele falou que tinha Uma amiga tinha dado esse livro Que daria uma boa comédia Eu disse Ah, tá aí o nome da peça Então, fala Foi assim que surgiu Fala de posições sexuais Fala de beijo De várias coisas Relacionado ao sexo Mas não de uma forma explícita Mas não de uma forma explícita Com muito humor Muita inteligência Inclusive o texto Que é do Claudio Benevenga Foi indicado A melhor texto dramático Em 2005 O Prêmio Assorianos Pois é Quer dizer, vocês já receberam Mais de um Prêmio Assorianos Pela peça E o Claudio ganhou Melhor Ator Coatidivante Então, para uma comédia Ganhar prêmio E ser indicado Texto dramático Dos três indicados Para nós Foi uma surpresa Mas realmente É um texto muito gostoso De ver É uma história muito boa A estética do espetáculo Segue a linha Do Amadovar Então, é muito bonito E divertido Tem uma estética do Amadova Tem uma estética do Amadova Ah, então a gente já Mais ou menos dá uma imaginada Não é convencional Não é convencional Bom, lembrando para o público aí Como emagrecer fazendo sexo Dias 28, 29 e 30 de julho Uma curtíssima temporada mesmo Oito da noite No Teatro Santa Casa Que fica ali na Avenida Independência Obrigada pela tua presença Eu que agradeço Sucesso lá Obrigado E agora a gente vai de mais música Com o talento de Glau Barros Interpretando Wilson Simonal Até contigo Sim, sou negra de cor Minha irmã de minha cor O que te peço O que te peço É luta sim Luta mais Que a luta está no fim Cada negra que for Outra negra virá Para lutar Com sangue ou não Com uma canção Também se luta Irmão Ouve minha voz Oh, yeah Luta por nós Luta negra demais Vem lutar pela paz Luta negra demais Para sermos iguais Lá, 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 lá luta mais, que a luta está no fim, cada negra que for, outra negra virá, para lutar, com sangue ou não, com uma canção, também se luta irmão, ouve minha voz, luta por nós, luta negra demais, vem lutar pela paz, luta negra demais, para sermos iguais, para sermos iguais. E aí, muito obrigada Glau, muito prazer receber vocês aqui, apresenta aí o teu companheiro. Então, aqui é o violão, Silfarney Alves, que vai estar comigo lá no Café Fonfon, no domingo, dia 6, no Baile da Glau, no Café Fonfon, que é o nome do projeto, e nessa edição a gente, então, faz uma homenagem ao Wilson Simonal. Perfeito, isso que eu ia te perguntar, né, é um dos cantores mais populares dos anos 70, né, é respeitadíssimo até hoje, mas qual é a influência dele no teu trabalho, como é que foi a escolha para essa homenagem? Bom, a influência é muita, né, porque a gente ouve Simonal desde sempre, e todos os compositores que ele gravou são compositores aí importantíssimos e de grande prestígio na música popular brasileira, então, a gente já tem no imaginário o repertório do Wilson Simonal, né, eu sou da década de 70, então, cresci ouvindo as músicas do Simonal, e ele tem uma importância fantástica, né, porque naquele tempo, época da ditadura, um negro ter todo, ser bem sucedido, e ele era muito bem sucedido, fazia muito bem, cantava muito bem, era, assim, as massas, né, curtiam muito o trabalho dele, enfim, então, é um ícone da música brasileira, da música negra brasileira, né, então, é uma honra fazer essa homenagem, é necessário sempre, né, nós estarmos reverenciando aí os nossos cantores, a nossa negritude também. É, ele é sempre muito louvado, né, muito homenageado por toda essa história. Muito homenageado, isso. Bom, tem esse swing, né, tem esse jazz aí, que também está presente no teu trabalho, e tu também tem um repertório bem diversificado, né, vai ter essa mescla na apresentação, assim, o que o pessoal pode esperar para o domingo? Isso, domingo, então, junto com o Silfarni, junto comigo, vai estar o Marco Farias no piano, e o Cesar Aldi na bateria, então, vai ser um trio, né, e a gente vai trazer esse swing do Simonal, alguns sambas, né, eu tenho a minha carreira, nos últimos tempos, é calcada no samba, então, tem alguns sambas que o Simonal cantava, vários deles vão estar, e vai ser um baile bem para cima, bem dançante, né, a proposta é que o pessoal vá para se divertir, dança e relembre os clássicos do Wilson Simonal. Quantos anos de carreira, Blah? Ah, eu comecei em 90, com 5 anos de idade, para não entregar a mentira, eu nasci em 70, é, estou com 20, 25 anos de carreira, é, já, e entre música e teatro, né, teatro eu comecei em 98, 2000, e de lá para cá venho aliando as duas profissões, né, de cantora e atriz, nos últimos dois anos, dois anos e meio, eu tenho, então, dado mais atenção à carreira de cantora, e estou agora com uma campanha de financiamento coletivo para a gravação do meu primeiro CD. Que legal! Que é o CD Samba, Que Te Quero Samba, está pela plataforma Kikante, tem o, na minha página, tem a página Glau Barros, tem o perfil lá, tem, então, o link para quem quiser contribuir para a realização desse primeiro trabalho, a gente está fazendo, está, então, em plena campanha da, de crowdfunding, né, essa nova ferramenta aí para, nem tão nova, né, mas institucionalizada ultimamente. Perfeito! Para finalizar aí, quem são mais os músicos que vão te acompanhar? São três, é o Silfarney, o Marco Farias, no teclado e o piano, e o César Aldi, nessa noite, né, geralmente a gente toca com diversos músicos bacanas aí da cidade, mas nessa noite vamos estar os três e eu também. E tem mais um evento que a gente vai fazer no dia 6, já vou aproveitar para convidar o pessoal de casa, que é uma feijoada cultural lá no chalé da Praça 15, e neste dia, então, vai ter uma roda de samba e os ingressos estão à venda na lancheria do parque, no café cantante ali no Bom Fim, né, e vai ser também parte dos ingressos, da venda de ingressos, vai para a campanha, né, vai ter a roda de samba e também uma sessão de autógrafos com Juremir Machado da Silva, do livro, o último livro que ele lançou. Jornalista, escritor aí. Jornalista. Maravilha! Fica o convite, então, aí para o público, né, lembrando o Baile da Glau, que é no dia 30, das 7 às 9 da noite, no Café Fon Fon, Rua Vieira de Castro 22. Muito prazer, muito sucesso. Prazer foi meu. E obrigada pela companhia, dos telespectadores também. Encerramos mais essa edição do Estação Cultura e deixamos você com mais boa música. Tchau, até amanhã. 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 Tchau, até amanhã.